As novinhas tão passando, vai sentando, vai sentando E o bagulho fica doido, no baile o bagulho é doido A pedido das novinhas eu tô aqui sem brincadeira Pra te dizer a ser calcada, nem tá mais mais que a bobeira Na parada é noite a nata, tá ligado meu irmão Deca, deca, tá na pista, na maiorza de safé É assim que eles querem, mano, assim que eles querem Com a carinha de safada, desce e sobe sem parar Vai novinha, vai novinha No baile o bagulho é doido, no baile o bagulho é zica É até que a menor guia, revolução das pistas Jogando a perninha pra cima, desce e sobe sem parar No passinho das novinhas, geral vai se acabar Cê não tá aguentando comigo? Desce fora Pode ir pra quem não aguenta, não é nova e autenticada No passinho das novinhas, então se liga na parada Menorzinha no comando, eu já tô descontrolada Representa aqui na penha, quem paga de recalcada As novinhas vem dançando e descendo até o chão Vem comigo que eu te ensino, vem com ele no refrão No baile o bagulho é doido, no baile o bagulho é zica É até que a menorzinha, sou da leste, tô na pista Eu fecho com a teca zique, pra quem desacreditou Essa mina é chapa quente, lá na penha ela é o teu Também fecho com a menorzinha, a mina tem disposição Rebola, rebola, vai descendo até o chão Vem dançando, vem rodando, mas não para de dançar No passinho das novinhas, o bairro inteiro vai parar A perninha vai pra cima e a outra vai pra baixo Esse passinho é dica, vem comigo, lança o passo As mina tá dançando, mano, você perder a linha As invejinhas crescem os olhos no passinho das novinhas Mas no baile tá ligado, chegamos pra somar É até que a menorzinha, bota elas pra sentar Eita porra! No baile o bagulho é doido, no baile o bagulho é zica É até que a menorzinha, no passinho das novinhas As novinhas tão passando